Vai na minha gaveta, pega minha caneta Se não tiver, ela tá em cima da mesa Vou escrever a minha história de novo Eu nem fumo, mas acho que vou dar um dois Vou beber, mas sei que vou lembrar depois de você Daqueles momentos a só e sem querer Tá tudo fresco na memória Eu sei que errei, mas quem nunca teve algum Coração vagabundo, mas eu tenho um Sei que tô preso no passado, atormentando a minha mente Mas vou fazer diferente, tudo isso daqui pra frente Vim de lá de baixo, não vou cair fácil assim No máximo um recesso, mas muito longe do fim Tô fazendo dinheiro, eles fazendo fofoca Esperando pela próxima pra falar mal de mim Tudo bem, pode ir Já tô bem, fazendo o meu me adianto e já segui Tudo bem, pode ir Já tô bem, fazendo o meu me adianto e já segui Vai na minha gaveta, pega minha caneta Se não tiver, ela tá em cima da mesa Vou escrever a minha história de novo Eu nem fumo, mas acho que vou dar um dois Vou beber, mas sei que vou lembrar depois de você Daqueles momentos a só e sem querer Tá tudo fresco na memória Eu sei que errei, mas quem nunca teve algum Coração vagabundo, mas eu tenho um Sei que tô preso no passado, atormentando o meu presente Mas vou fazer diferente, tudo isso daqui pra frente Vim de lá de baixo, não vou cair fácil assim No máximo um recesso, mas muito longe do fim Tô fazendo dinheiro, eles fazendo fofoca Esperando pela próxima pra falar mal de mim Tudo bem, pode ir Já tô bem, fazendo o meu me adianto e já segui Tudo bem, pode ir Já tô bem, fazendo o meu me adianto e já segui Tudo bem, pode ir Já tô bem, fazendo o meu me adianto e já segui Ah Oh 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 Recomeçar Recomeçar